Hoje a gente percebe uma forte presença das mulheres no mercado de trabalho, cresce a nossa presença no mercado de trabalho brasileiro, somos 44% da PEA do nosso país. Também aumenta a diferença entre homens e mulheres, principalmente a diferença salarial. Tem um conjunto de políticas públicas que repercutem na vida das mulheres com a diminuição da desigualdade no nosso país. Então, um conjunto de programas sociais do governo federal que trata exatamente de diminuir com a desigualdade entre homens e mulheres. Isso a gente percebe, por exemplo, com a política de valorização do salário mínimo, o quanto que as mulheres e os homens que ganham salários menores no nosso país, quanto essa diminuição da diferença entre homens e mulheres é maior em relação a outros salários mais altos, onde a diferença salarial entre homens e mulheres cresce exatamente nos salários mais altos. Hoje, as mulheres, mesmo com a nossa forte presença no mercado de trabalho, mesmo com a nossa escolaridade maior, nós ainda recebemos 30% do que recebe um homem no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, o Ministério do Trabalho, de Trabalho e Previdência, está nesse dia, então, lançando esse estudo em conjunto com o IPEA, mas mais do que olhar os dados, nós vamos propor um conjunto de ações do Ministério na perspectiva de diminuir essa diferença entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Uma das questões que a gente acha fundamental é a gente atacar exatamente essa diferença salarial entre homens e mulheres. Vamos construir um grupo técnico que vai olhar a legislação brasileira, que vai olhar as experiências internacionais nesse campo e propor uma iniciativa nossa do Estado para romper com essas desigualdades salariais entre homens e mulheres. A outra questão é exatamente que isso vem junto com o conjunto de outras políticas, com a política de creche, a política de compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres. O Brasil ainda é um dos países que não ratificou, no caso nosso, da América Latina, é um dos únicos países que ainda não ratificou a Convenção 156 da OIT. Então, nós vamos abrir esse debate no interior do governo, no interior da sociedade, na perspectiva da gente ratificar essa Convenção da OIT, mas também a gente construir um conjunto de outras políticas e aí o tema da creche é estratégico para a autonomia das mulheres, para as mulheres conseguirem entrar e permanecer no mercado de trabalho.